Fala galera, beleza? Vamos lá mano, eu não tenho vontade nenhuma de gravar Crossfire hoje, então eu pensei, vamos pegar algum jogo velho que eu tenho aqui e vamos jogar um pouco né, só um vídeo normal, comum, sem pretensões nenhuma, vamos jogar esse jogo aqui que é bem antigo, acho que pouca gente conhece hoje em dia, é praticamente o... Vamos dizer assim, é, um dos primeiros jogos no estilo beat'em up né, que é nesse estilo assim, 2D de luta né, você só vai pra frente ou pra trás, os inimigos vêm pra frente de você então, calma aí... Esse emulador aqui ele é meio bugado, então a tela tá bem pequena, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí, é, eu tentei arrumar aqui, mas realmente a tela só fica desse tamanho mesmo, vamos pegar os bagulho aqui, agora é a vez um inimigo um pouco mais forte, e vai tomar uma surra também, vem, vem... Não vai vir, então eu tô chutando a cara, né, vamos descer, vai, deixa eu descer logo porra, morreu, vai, vai, beleza... Vamos continuar aqui... Vamos lá, pegar o rádio, né, pra ganhar mais pontos... Toma! Toma! Tem mais um, só falta um? Não, falta dois... Três! Caramba, é um murro que tá me batendo ainda, mano... Não vem não! Ah, coxa! Vem, vem, vem... Aí, só mais um soco, ele morre... Deixa ele vir, deixa ele vir, e... Ah, viado, viado, viado... Liga da puta! Beleza, vamo lá... Continuando... Eu tinha que ter uma arma, é isso, tem uma arma... Toma! Ah, vou acabar morrendo... Toma! O cara maluco tem força, hein! Que porra, o tamanho do maluco que ele jogou! Vamo lá... Deixa... Eles nem levantar aqui, porque... Esse bicho aqui é muito chato... O bicho! Esse... Esse chefe aqui, né... Pelo menos aqui é o primeiro chefe do jogo... Vamo lá... Se fudeu... Beleza... Não, ainda não vai o chefe... Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, então eu nem sei como é que é... Não lembro de como é que é o chefe... Vou pegar tudo aqui... Eu não tava muito, eu não tava precisando muito, mas... Vamo lá... Esse game eu queria vir por trás, então... Vem, filho da puta! Toma! Vem, 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 vem! Aí, boa! Agora tem o Slash... Esse aqui é chato, mano! Se você deixa ele te bater, ele arranca a vida pra caralho! Eu acho que era esse... Não lembro direito... Ele defende também... Vamo lá... Vem, vem, vem... Aí, morreu... Beleza... Cadê o próximo? Ah, agora tem o chefe... Lembrei... Agora eu lembrei... Opa, o que que aconteceu? É uma vida! Ah, eu cheguei a 100 mil pontos, né? Aí, ele vai sentar ali e vai chamar os comparsa, né? Aí, vão tudo tomar uma surra... Tomo todos os outros... Ah, ele veio pra cima! Vem, mano! Covarde! Vem, 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 vem! Acertou lá de novo, arrombado! Por que não dá pra acertar lá? O tiro que lá... Eu pego... Eu pego... Eu pego na cara dele, ó! Ixi, agora não chegou... O... O lançador de fogo aí... É bom ser o lançador de fogo que ele... Fode os amigos também, né? Ele também pega no... Os caras... Os companheiros dele... Aí, se fodeu! Morre! Morre! Beleza! Ó, vamos ver quantas fases que dá pra passar... Em 10 minutos aí, vamos ver... Beleza, o segundo lado meteu... E esse jogo aqui, ele foi alvo de... Não é que não tem muito um assunto específico, né? Vamos falar de algumas coisas aqui sobre o jogo... O jogo aqui na época, ele foi muito alvo de polêmicas... Por causa... De um personagem que aparece nessa fase aqui... É aí que vocês já vão ver... Tem nada aqui... É até um personagem... Atualmente é até um personagem Street Fighter já... Quem sabe o Final Fight é um jogo da Capcom, né? Se eu não me engano é... Posso estar falando besteira... Posso estar falando bosta agora, mas... Eu não me engano é... Ele é... Eu morre... Esse inimigo aqui, ele é... Ele não é tão difícil de matar... Mas ele é... Ele é bom porque ele droga essas facas, então... E as facas ajudam pra cacete... Ainda mais quando você tá de longe... Olha lá... Pena que eu não consegui acertar o inimigo... Vamos lá... Toma... Olha lá... Um desses é o Hugo, né? Que aqui é André Jr. O nome dele... Já... Já apareceu um aqui, né? Que é um dos personagens... Não é esse o alvo das polêmicas, né? Mas é um dos personagens que tem no Street Fighter hoje em dia... Que é um dos personagens que tem no Street Fighter hoje em dia... Pera... O que fez eu perder todas as facas, velho? Ainda me fez perder uma vida... Pera lá... Toma... 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 Eu também conheço o personagem, esse André Júnior, né? Se não me engano é Hugo, eu não lembro o nome dele no Street Fighter. Já deve até saber qual que é o personagem que eu tô falando, mano. De novo, o porta foi muita besteira, mano, mas eu tenho quase certeza que era nesse jogo aqui. Eu tenho quase certeza. Caso eu termine o vídeo e não apareça o personagem, né? Eu vou procurar muito bem e eu vou escrever agora na tela que eu tô muito errado. Mas se eu não tiver e não aparecer, eu boto aqui na tela uma imagem de quem é. Na verdade, eu cometi um erro aí quando eu falei no vídeo. Não um erro, mas um engano, vamos dizer assim. A Poison, ela só tá no Final Fight japonês e do Mega Drive. Do Super Nintendo, que é a versão que eu tô jogando agora. O que está passando aqui? Vocês estão vendo o vídeo? No lugar da Poison, tem esse personagem Billy, com o cabelo colorido aí. Ele tá no lugar da Poison, que ela só aparece no Final Fight japonês e do Mega Drive. Eu confundi porque eu não jogava o Final Fight americano no Super Nintendo. Eu jogava o japonês e eu joguei no Mega Drive o americano. Então, eu cometi esse erro e achei que realmente no Super Nintendo, todos os Final Fights, independente da língua, O personagem, ou a personagem Poison, se encarga o que você quiser, né? Tava presente em todas as línguas. Então, o meu que eu tô usando agora no emulador é americano. Então, eu confundi. Então, vai tá aparecendo aqui na tela. Já deve tá aparecendo, né? Vocês estão vendo aqui. Tá a Poison no Super Nintendo. Poison no Final Fight japonês, em geral, né? No Super Nintendo é o Billy. E no americano do Mega Drive é a Poison de novo. Então, é só isso mesmo. Continua com o vídeo aí. Morre, meu Deus! Caramba, o maluco, um lado de vida. Ele levou três sopas a morrer. Vamos lá... Levanta, levanta! Levanta pra morrer, levanta! Levanta pra morrer, levanta! Vou pro cara as facas. Me trope uma faca aí, tio! Vamos lá, deixa ele indo acima. Aí, boa, deu boa. Ah, não é pra ter jogado agora. Aqui... Aqui... Ah, também não é pra ter aberto aqui agora. Aqui, na verdade, é... Foi bom ter aberto já. Ok, eu posso pegar uma vida de volta aqui. Toma! Sai! Beleza! Pior que não... Não era André. É... Andorio o nome dele. Os outros são Andorio Junior. Esse aqui é o... Andorio normal. Pai. Vamo lá. Aqui, dando uns pulinhos. Aí, chegamos na rodinha aqui. Vamo descer o cacete nesses três aqui. Toma! Ah, deu rodo, né? Porra! Caralho, o maluco tá muito baixo. Ele acertou ainda, mano. Toma! 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 Ah, filho da puta! Peguei mais uma vida, mano! Beleza! Ai! Vai pra cima, velho! Ah, que mentira, cara! Eu já tava batendo nele, já, mano. Ah... Vem aqui, né? Beleza! Vamo lá! Opa! Barra de ferro! Eu não posso deixar ele chegar nessa barra de ferro, não. Toma! Peguei a comida aqui. Vem! Vem! Será que eu não posso nem tomar um golpe e tirar a barra de ferro cai no chão. E se eu tentar pegar a faca, ela some. Porque eu já usei muito ela. Por que essa bugar aqui, ó? Acabou! Sai daqui! Não, 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 não! Filha da puta! Eu falei que se eu tomasse uma bola, ela caia no chão. Vem! 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 Beleza! Só falta um golpe no... Um ou dois no outro. E eu dar o cara da faca, ela vai morrer daqui a pouco. Elcado! Elgado, né? Elgado! Elgado! Beleza! Vambora! Vamo lá! Vou passar só mais esse boss aqui. Encerrar o vídeo, né? Porque já deu mais de 10 minutos. Vamo lá! Vem! Corre! Só cai! Ah! Eu perdi o barril! Se não me engano é uma arma que isso ali. Eu não lembro o que que era. Eu não lembro o que eu não sabia que era. Eu não lembro o que era. Vem! Me engano! Vem! 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 Ah, morri! Sabia! Ele encurralou no canto e se fudeu. Encurralou no canto e tomou no cu. Eu peguei assim. Beleza, agora a gente vai entrar no ringue de Vox, se não me engano. É, agora a gente entra no ringue. E agora é o boss. Ah, ele tem a katana, né? Que eu vou pegar agora. Nossa, dois golpes e você morre dele, mano. Toma. Aí, ele perdeu as katana. Porra, esse aqui é muito chato esse boss, mano. Que ele é difícil pra caralho, mano. Beleza, deixa eu pegar uma aqui. Ah, como é que eu não acertei o soco nele? Ah, agora a minha última chance é acabar com ele, hein, mano. Ah, por que que eu fui pra pegar o espado dele? Ah, não, 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 não. Não, pera aí, eu vou usar o continue, vou matar esse filho da puta. Ah, pera aí. Vamos com ele agora. Pera aí, eu vou dar uma pausa aqui e quando eu chegar no boss eu volto. Pera aí. Beleza, galera. Voltei e cheguei aqui já no boss. Mano, agora se eu morrer, velho, acabou. O vídeo acaba aqui. Eu vou ficar tentando matar ele, não. Porque eu não tenho mais a mesma prática que eu tinha de antigamente. Eu vou matar esse boss, não. Simbora que ele tinha uma... Uma manha muito da hora de matar ele. Pera, eu não vou lembrar nem fodendo agora. Vamos lá. Nossa, eu tenho uma vida, né? Ele morreu um pouco antes de chegar aqui. Né? Que é meio foda. Vamos lá. Toma. Ah, filha da puta. Droga, não deu tempo. Ah, não deu tempo de novo de abaixar, mano. Toma. Ah, mentira. Pegou, pegou, hein, mano. Fez o vídeo que pegou, né? Aí morri. Acabou. Vou só ver ele morrer aqui. Aí eu já encerro o vídeo. Sopra. Sopra. Ah, não sopa o suficiente. Morreu. Mas, beleza. Foi isso. Vamos botar... Cadê? Vamos botar só... SKL, vai. Beleza, foi isso. Se curtiu o vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal, deixa o seu comentário. Compartilhe o vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui.